Pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, mais um local antigo de casas abandonadas e logo aqui na entrada a gente já vê uma charrete, uma charrete aqui ó, bem antiga, olha só olha só essa charrete, bem antiga e ali na frente uma casinha aí de madeira, uma casinha antiga, abandonada, olha só pessoal, vamos chegar ali pra gente mostrar pra vocês casinha aí em Peroba quem tá aqui comigo é o Luciano, o canal Lugares do Mundo Inteiro, ô Luciano, será que tá aberto essa casa? Aqui ela tá trancada, mas eu entrei pela lateral Ah, pela lateral É, então ela tem um buraco Tem um buraco ali? Então vamos ali Vamos dar uma olhada aqui, né? É da hora Bonita, né Luciano? Ah, aqui ó, tem um Eu entrei pelo canto Tira a tábua aí pra não passar, Luciano Esse aí é o Luciano, Lugares do Mundo Inteiro Oi pessoal, tudo bem? É isso aí Tô aqui com o nosso amigo TV Pardal aqui Fazendo os vídeos das belas casas abandonadas que se encontra por aqui no meio do mato, né? E hoje eu trouxe pra ver essa linda e bela casinha abandonada aí pra ele É isso aí Luciano, eu vou deixar o link do seu canal na descrição Ah sim, beleza O pessoal dá uma espiadinha lá no seu canal e se inscrever Aqui duas camas aí de solteiro Acho que o pessoal tá reformando aqui Então, tão dando uma Tão dando uma ajeitada aí, né? Ah, vai por forro É, então Aqui no chão tá o forro Vamos colocar esse forro aí Vamos ver esse quarto aqui Deixa eu ligar a iluminação Aqui Aqui uma mesinha Aqui mais uma cama Cama aí de solteiro Aqui pelo jeito não tem mercele É de correr, ó Olha que legal, né? Abre lá pra nós, Luciano Olha que legal, pessoal Ela é de lado? Ela é de correr, ó Uma janela aí de correr É que fizeram trilha, né? Aham Bem legal Deixa eu mostrar pra cá agora Aqui o banheiro, pessoal, ó Ali um morcego É isso que aconteceu comigo É Você tem que tirar o rosto Porque senão Aqui uma mesa redonda, cara, ó Ali mais Uma mesa redonda, diferente Aqui um liquidificador Antigo, ó Relíquia Aqui um Jesus Cristo Numa espécie de uma roda, hein? Um prato, sei lá O que que deve ser Uma garrafa de café ali Algumas marmitas aqui Utensílios, pratos Aqui a pia Aqui temos uma TV Olha só Uma TV aí Década de 90 Não é muito antiga Mas é antiga, né? Aqui um O nome disso aí era mala, né? Que o pessoal falava antigamente Maleiro, maleiro Isso TV Panasonic Bem legal, né? Legal Aqui uma cadeira É antigo isso aqui, hein? Bem antigo Olha só Aqui a cozinha O piso O pessoal quebrou Quebrou cerâmica E aí eles Colaram tudo no chão E fica bonito, né? Verdade Fica legal Fica interessante Só que, cara Pensa bem o trabalho Que é fazer isso aqui, cara Colar um do lado do outro Colar um do lado do outro É muito trabalhoso, viu? Os pedreiros que faziam isso aqui Tem que tirar o chapéu pra eles Aqui um Um rosário Pendurado E é isso aí Ali na Aqui tem uns puxadinhos, ó Ali é um chiqueiro Ali é um chiqueirão Deixa eu dar uma olhada nesse chiqueiro aqui Quem sabe tem até uns porcos aqui, né? O Luciano achou graça, né? Aí, ó Aqui é a casa dos porcos, ó Não tem porco, mas Fica o registro aí pro pessoal, ó Que não conhece Opa, vou aí olhar já Olha que antigo isso aqui Que idade O Luciano tá falando Que isso é uma carteira Carteira escolar Carteira escolar Dos anos 80, né, Luciano? 80, 70, 80 É, bem antigo, né? É, ó Olha só, pessoal É, pra quem já Estudou numa dessas Já deve recordar um pouco Com certeza Com certeza E aqui tá fechada Aqui deve ser pra guardar alguma Alguma ferramenta, né? Alguma coisa Ah, não tá não, ó Tá não Tem alguma coisa aí dentro? Não, né? Tem nada Tem nada dentro, não? Tem roupas ali só, hein? Olha que legal Isso aqui É uma tesoura É, ó De cortar pelo de cavalo, Luciano Aham Ó, que legal Aí, ó Uma tesoura de cortar pelo de cavalo, ó E aí o pessoal vai perguntar Cadê o cavalo? E eu já vou mostrar Olha lá, ó Olha lá, pessoal Dois lá embaixo, ó Tá vendo, ó Ó, ó Um Dois Dois cavalos E é isso aí Mais um vídeo aí pra vocês Mais um local Antigo Abandonado Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De se inscrever De compartilhar E deixar o like, hein? Olha só Essa daqui Essa daqui Eu acho que é uma lata antiga, hein? É, aquela de Acho que não tem nada dentro, não, Luciano Tem, não E é isso aí Luciano, obrigado De nada Obrigado a todos aí E se você já gostou Deixa o seu like Comenta Compartilha Inscreva-se no canal aí Pra tá Prestando essas belas casas Que vocês apreciaram hoje aí Beleza Obrigado Obrigado Um abraço A todos os nossos amigos Falou, pessoal Tchau Essa TV Essa raridade Hoje já não volta mais Lá tem os caras Que é chamado de louco Veja o que ele falou Ele garante E diz que viu o saci No bisome, esse guri E até diz com voador E até diz com voador